e galera bom dia para todos vocês que assistem o canal do tinga tizil muito grato beleza agora nesse momento aqui eu estou aqui no riacho grande aqui é perto aqui do tem um açude aqui que o nome dele é tem que novo beleza e tem um rapaz também que ele mora em São Paulo também se não me engano o nome dele é Luiz Otávio também assiste o canal do tinga tizil agora eu vou mostrar aqui a obra que o prefeito de Palmeiras dos Índios fez aqui no riacho ficou bem legal quando choveu chuva forte aí não atrapalhar as pessoas passarem e hoje eu tô com a minha magrela lembrar para vocês que uma vez é mais mais ou menos aqui assim essa aí eu capotei com essa magrela era para puxar no feio traseiro puxei no dianteiro agora foi feia a queda rapaz agora pense foi cruel e aqui é bem legal hoje agora nesse momento agora tá sol e mais tava um temperatura tá quente né opa primeira valeu isso aí ó ó e aqui eu lembro só quando eu vinha pescar o moleque aqui ó e aqui é um é um riacho ele vem lá do pé da serra então ele começa mais ou menos um depois da lagoa da área dos marianos por ali aí ele passa aqui eu vou mostrar para vocês a obra que o prefeito fez não só aqui também fez o riacho fundo de baixo em outros locais por aqui bem legal e voltando o assunto né que eu falei que eu pescava aqui do moleque aí vinha eu meu irmão meus primas uma turma pescada de anzal por aqui ó é bem top é bem legal mesmo e aí você vê que eu fiz esse barranco aqui ó esse barranco cavou mais ali e aí quando a água vinha ela vai passar por dentro dessa valeta aqui vamos dizer assim né e aqui na frente ele fez isso aí ó ficou bem legal a pessoa passa por cima aqui a água passa por baixo e aí ficou top viu ficou show mesmo maravilha e eu me aproximar mais ali para mim mostrar mais de perto e aqui é bem legal e aqui é bem legal ouvir só os cantos dos dos pássaros fala em pássaros tem um atum de anum preto ali ó eita tá tem bastante tá só ouro o pior que eu falei ouro né mas os anum são preto mas e mas e é bonita aí quando estão cantando viu usando um zinho onde está junto aquela turma tem uma turma tem bem uns 15 tá porque tá longe né bem uns 15 ali no pé de árvore e aí e aí e aí e a colocar até aqui um e esses nomes aqui ó prefeitura de palmeira dos índios governo do povo 2017 até 2024 homenagem a maria sulice fernandes e aí e aí está descendo alto já tá descendo algo aqui agora só processo aqui pra vocês vêham é e só não tem perder salinho aqui oi mas se chuva mais forte que na uma começa a descer oi e ela e investe de peixe. Agora ficou show viu, bom mesmo. Ficou legal porque colocou com a tubulação aqui ó, ficou um serviço perfeito. Vou ver se eu consigo também mostrar ali do outro lado. Aqui do outro lado tá minha maguela também aqui ó. Aqui fica aqui entre lagoa do canto e sítio alto vermelho novo. Alto vermelho novo é mais ali para frente. Você vê só aqui que tá descendo algo mais é pouco. Porque é a chuva de inverno assim mesmo. Tá só o ouro. Aproveitar agora também é só por causa do nada. Nesse momento aqui que eu vou mandar uns alô para galera também uns abaixo que pediram beleza. É isso aí galera. Vai um alô para Petrus Dandas em Campinas interior de São Paulo. Alô para o o bairro de Jardim João 23, Raposo Tavares, Pinheiros, São Paulo e Jair Santos de Souza pediu para mandar um abraço para sua esposa Marines. José Ariquene Silva manda um alô para o Damião de Olivense e o Galego. Aquele Galego do Galo, aquele da resenha lá. Beleza? Manda um abraço para todos que assistem o canal do Tinga Tizil. Beleza? Muito graças a todos vocês. Vou mandar também um abraço para Joelma e seus pais Jons e Jaldete sem Marcel Alagoa que assistem também o canal do Tinga Tizil. Não pede não. Beleza? E nós estamos juntos e misturados. Vai um abraço para Claudio Lima. Ele falou que a esposa a esposa dele é do sítio Gamileira Estrela de Alagoas. Mas ele está em São Paulo. Ô galera topada! Nós estamos juntos e a misturada é hoje e sempre. Diretamente pelo canal do Tinga Tizil. Esse local aqui é conhecido como lameira. Parece que é. Se eu não me engano é assim que o pessoal fala aqui. Aqui já estou chegando quase aqui no sítio Atom Vermelho Novo. Só que eu não vou para o Atom Vermelho Novo. Eu vou entrar aqui nessa estrada que eu vou mostrar para vocês agora. Não essa aqui que vai direto para o Atom Vermelho. Aqui eu vou entrar nessa daqui. Só que tem bastante água e bastante lama aqui. Atom Vermelho Novo. Aqui eu vou conseguir passar com a magrela aqui ó. Acho que a única solução é passar ali com ela ali ó. Passar pés. Porque eu estou com medo de atolar minha magrela aqui viu. A magrela ficar atolada aqui eu não vou conseguir sair. Eu vou na casa de uma amiga aqui na frente. E tá assim ó. Tem só os quero quero cantando. Tem uns marreca ali ó. Cantando também na água. É a única solução vai ser eu tentar por ali mesmo. Você vê só. Até com moto aqui eu acho que não se passar é muito ruim viu. Essa parte aqui não é nem lama é tipo um barro sabe. Aí por aqui vai dar para passar com ela a pé aqui. Vou passar a pés e com ela na mão aqui ó. Aí vou tentar passar por aqui mesmo. Passar aqui a pés por esse cantinho. Até passar. Chegar do outro lado ali. Aqui tá embaçado né. Até para moto mesmo passar aqui tá meio enrolado. Olha ele. Tamo junto. E misturado vai. Consegui passar. Agora se chover mais. E... E quando essa... Lagoinha aqui encher mais. Aí não vai dar para conseguir passar não aqui viu. Aqui também tem que colocar para fazer uma estibulação também aqui ó. Dar uma arrumada. E aqui tá embaçado. Agora eu vou seguir aqui a viagem com a minha maguela. Beleza? Galera nesse momento agora eu tô aqui no... Nesse local aqui ó. Lembrando quando era... Moleque vinha para os carros aqui no tanque que tem. É... Aí eu parava aqui ó. Um carro de boi. Um tambor né. Sempre vinha eu e o meu irmão. E aquelas pessoas que não tinham carro de boi. Carroça. Carregava com os potes. Na cabeça, nas costas. Eu vou mostrar para vocês aqui o... O tanque né. É conhecido como tanque novo né. O açude. Aqui eu trabalhei muito também. Na época também quando ele... Estava seco. Para fazer limpeza né. Tem um... Umas frentes de serviço que... Que era pela Sudene. Aí juntava aquela turma de gente. E ficava trabalhando aqui. Limpando. Tirando lama. Tirando os matos. Esse aqui é o tanque novo. Tem bastante água né. Agora mata e muita. Ali mais ou menos no meio tem uma pedra. Uma pedra bem grande. Isso aqui é fundo. Então eu vim buscar água aqui ó. Hoje o pessoal não está mais... Pegando água aqui não. Aí quem mora ali na... Do outro lado ali é uma... Prima minha. Meu primo. Aqui no tanque novo. Hoje o pessoal tem água encanada em casa né. Tem uns também que faz as cisternas também. O de água dá chuva. Aí é assim. Deve ter muito peixe aqui nesse... Mato aqui né. Nessa água. É isso aí é. Você vê como é que as coisas mudam né. Hoje ninguém quer vir mais. Pega aqui a água. Esse... Onde eu estou indo agora. Isso aqui é o caminho aqui ó. Aqui era a gente de manhã, a tarde. Todos vindo buscar água aqui. Estou com a minha magueira ali. Vou pegar ela agora para... Seguir viagem. Galera agora... Estou aqui na... Sítio Lagoa do Canto. Aqui é zona rural de... Palmeira dos Índios. E também zona rural da cidade do Estrela de Alagoas. Aqui é... Tem a igreja. Bem legal. E bom aqui pessoal. É a visão aqui. As pessoas que moram aqui. Tem uma visão. Maravilhosa aqui. Aqui diretamente pelo canal do Tinga Tizio. Que você curte, compartilha e comenta. Lembra para vocês que continue. É... Deixa o like no canal do Tinga Tizio. Que ajuda. Ativa o sininho para receber todas as notificações. E para ficar junto e misturado. Você se inscreve no canal do Tinga Tizio. É isso aí pessoal. Canal Tinga Tizio. Mostrando para vocês essa linda passagem por aqui. Em Lagoa do Canto. Olha ela está passeando. Eita rapaz. Está ficando bonito para chover. Está só o ouro. Eita rapaz. Eita rapaz. Eita rapaz. Eita rapaz. Obrigado.